Eita, cuzão! Jogos com os melhores preços e as melhores promoções é só na Bundle Stars. Confere aí, clã! Ah, tô alguém ali, não foi? Nossa! Cargou bonito, velho! Gravei ainda, hein? Fala aí, pessoal! Beleza! Que eu deixo com mais um vídeo, galera! Fiz aqui que estamos com o Bloodstrike, com o Thorzinho aqui na Corrida Armada. Não, com o Senhor das Armas. Corrida Armada, não, cara. Senhor das Armas, né? Ah, mano. Essa rambão é uma... bela de uma bosta. E vamos que vamos. Faz tempo que a gente não traz o Bloodstrike aí. Tava sem gravar aí também. E mora lá com o Thorzinho S2M. No gamezinho que roda em qualquer calculadora que você tem. Tu tá com... com... com o cordão, é? Eu tô, eu tô. Tô sem item nenhum, pô. Pera, eu tô gravando esse vídeo aqui no celular, no meu celular aqui, então... A qualidade não tiver tão boa, cê tá ligado, né? Ah, como assim, mano? Tem que tá em primeiro. O Sprite tá em primeiro, mano. Deixa eu começar a jogar aqui. Mano, eu acho muito o recói, tipo... As balas que cê atira com a Rambão, pega uma no cara e... Ah, não. Arombado. Vamos, Nigra. Vamos, Nigra. Tem que ser só cliquinho. Só cliquinho. Tem que ser cliquinho. O cara tem que ter... tem que ter mãe aqui no game, cara. O jogo é... é de calculadora, mas, tipo... O cara tem que saber jogar, nigga. É, acho que aí que é só... É, cê pensa que é só cê ligar o calculador aí, hein? Vai tomar os de sucesso. E aguentar o dedão. Nem é assim, não, mano. O bagulho é dano, Daniel. Bora, bora ganhar, bora ganhar, bora ganhar. Ó o doido, tá aí. Ó esse cara aí, mano. Ah, não tem como eu pegar vocês, não, mano. Tô longe pra cara, hein. E eu? Eu não acho ninguém. Ah, achei um cara aqui. Com a Rambô, com a Rambô, é só você mirar no chão. Mirar no pé do cara aqui, né? É, tô mirando, tô fazendo isso agora. Fica com o dedo. Ó, tô quase pegando o outro. Vira no pé do cara e segura o dedão. Matei um, peguei as nipas. Eita, ó, sai, sai, sai. Não é tudo não, né? Mas tu tá com o gordão, né? Tô em primeiro. Oi, ó. Oi, ó. Oi, ela. Salva a aniga. Ah, meu Deus, cara. Ah, eu tenho uma naipa já. Tem naipa também. Matei, matei varado o nigra. Tipo, o cara na minha frente eu não consigo matar. Daí o cara atravessa a porta. Aqui o snap é bem mais difícil. É, eu mato varado, mano. É tipo... Tocou o snap. Tocou L11. Tocou. É. Tocou L11G. Cadê? Ah, véi. Eu não me conformo, porque aqui eu miro no cara e a bala não pega, véi. Eu também. É porque você tem que atirar parado, mano. Se tu se mexer um pouquinho, tá ligado? A bala já não pega. Meio que CSGO, mano. Ah, foi que a bala pegou, velho. Na moral, velho. Ah, eu morri. Eu tô em primeiro. Caralho, o cara tá só me passando, Spirit. Opa, eu tô de... Tô de sub já, hein. Ah, não, mano. Agora, essa é a MP5, cara. É muito roubada. Eu gosto dela, velho. Eu não gosto dela, mano. Eu não acho ela roubada nem um pouco. Eu acho ela muito ruim, mano. Ela lembra muito a MP5 do... Ah, que tá nas minhas costas, eu acho. Ah, não, cara. Ah, não, cara. O cara tá nas minhas costas. Eu virei dando uma rajada no cara e ela não morreu. Ah, meu Deus. Mano, tá aparecendo uma setinha do mouse aqui toda hora no meu... No meu game, não sei porquê. Ah, tem um cara que quer porque quer me matar na faca, mano. É o Bilada, mano. Se me matar na faca, você acha que upa, tipo, dois... Eu acho que... Não, eu acho que você... O cara volta, né? Se for igual no CSGO, se você morrer pra faca, você volta um nível. Ah, eu tô por fora. Mas eu acho que, tipo, aqui meio que você upa dois níveis, eu acho. Eu acho, não sei. Nunca parei pra faca, nunca parei pra faca, só não. Esse split tá muito chato, mano. Ah, não rouba não, velho. Tu não te achei nenhuma... Eu te achei só uma vez, Thor. Nada disso, tu me matou uns três já, pô. Eu nem vi. Nossa, caguei, mano. Eita, eu tô de dozeira. Ah, então é você aqui, né? Aonde? Não, eu estou por aqui. Será que eu estou em Alago? Nossa senhora, hein? Tu entrou no meio, velho. Eu achei que tu tinha voltado a base. Voltei. Tem um cara... Olha o cara parado aqui na base. Meu Deus, mano. Dez tiros pro cara morrer de doze. Como assim? Aonde? Cadê o cara tá me tirando? Tá aqui. Mais outra aqui, ó. Ai, Bergui. Uma doze aqui, ó. Essa doze é boa, mano. Essa doze é boa, mano. Tipo, se essa mata se for de pertinho, velho. Que que é isso? 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 É velho, é muito rápido. Parece que é a doze do CS, tá ligado? É daquela automática. Ah, mano. É muito roubada, velho. Surprise. Quem tem primeiro? De novo esse cara, mano? Agora é eu, né? Nossa, porém, eu tô de sniper. Nada a ver a bola que eu tomei, velho. De novo? Passou de mim? Arrombado. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Mano, eu tô procurando os cara aqui. Tá difícil acharem. Tô vendo um tiroteio louco aqui. Opa. Ah, não, mano. Eita, ó. Eu te dei... Você tá com dois de vida. Eu tô com 37. Nossa, arrombado. Se bater de frente, venha de ladinho, viu? Ah, bala acabado. Ai, 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 ai. É que eu tô aqui. Pula, pula aqui. Ah, hahaha. Eu tô tipo seis tiros pra morrer, velho. Beleza, é muito ruim, hein? Ah, não rouba não meus kills, não, arrombado. O cara tá de pistola já. Ó, eu tô de pistola também. Também tô, hein? Tem alguém me atirando aqui, hein? Ó, eu tô de deserto, hein, niga. Só vai. Nossa, velho. O cara tá com 27. Nossa, mano. Eu tô muito ruim de pistola. Se é louco. Minha pistola, tipo, é... É igual que você é essa. Meu Deus, mano. Que doença, Beg. Ó, eu tô em primeiro. E cadê, viu? Pra ter quase mais e morri menos. Ó, esse full spirit parece que tá longe, mano. Ah, deu um HS no cara e não foi HS. Como assim, ô... Bloodstrike. O cara tá com 30 já, velho. Parabéns, Bloodstrike. Caralho, mano. Ah, deu um cara metido nas minhas costas. Ah, eu tô com 30 mil. Ah, não, cara. Cadê vocês, velho? Cadê vocês, velho? O do boi tá lá? Tá lá na... No fundo, lá. No bi. Opa. Tô de bomba já, velho. Nossa, é muito ruim de matar alguém com essa bomba. Nossa, é muito ruim, velho. É muito ruim, velho. Eu prefiro jogar de faca, tô aqui de bomba, velho. Tô perto de pegar a bomba, hein. Já cheio, né? Ah, vou. Morre pra mim, velho. Para de jogar bomba. Ah, mano. Para de jogar bomba, tô. Você tá na varanda, né? Tá na varanda, jogando bomba pra caralho. Ah. Não! Meu Deus, eu tô de cara aqui, hein. Olha o maluco matando todo mundo na bomba, velho. O maluco matou todo mundo na bomba, velho, velho. Bora, bora. Peguei bomba, peguei bomba. Toda bomba agora. Ita, niga. É muito difícil matar na bomba aqui. Eu acho difícil pra caralho. E eu também, velho. Porque a bomba explode não mata. Se a bomba explode no seu pé, você não morre. Matei um. Tem, tipo, duas bombas no cara, o cara morreu. Tu matou algum já? Não. Na bomba ainda não. Então passei de tu. Matei mais. Achei um extra-teia, só. Palizeu. Meu Deus, aqui vão não ter o pé. Nossa, eu dei assistência, velho. Eu dei assistência também. Tem que ter estratégia, hein. Meu Deus, mano. É muito ruim. Nossa, eu matei um, velho. Glória a Deus. Bora, caralho. Esse espírito é muito hack. Esse maluco é maluco. Só joga isso que eu tô ligado. É God, é God. Vai o cara aqui. Vai, bomba. Lá em cima. Vai, toma, toma granada na sua cara aí. Morre, bombado. Meu Deus. Eu matei outro. Raguei assistência, velho. É tu aqui em cima, era? Não, eu tava lá embaixo. Eu ganho bom, mano. Tudo gravado. Matei um. Nossa, eu me matei, ele matei o cara. Deus, assistência de novo, mano. Ó, o espírito eu ia ganhar já, mano. Puta merda. Ah, velho, nada a ver a barra com o meu agora, velho. Vai não, eu vou ganhar. Bora, bora, bora. Tem um cara que me atirando aqui, mano. Ei. Mestre kill, mestre kill. Ei, tô na faca, tô na faca, hein. Tô na faca, tô de faca já, tô de faca já, hein. Marulca, ela me seguindo na faca ali também, velho. Vai, 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 vai. Vamos ganhar, Niklas, vamos ganhar, Niklas. Bora, tô tentando, né. Cara, esse vídeo tá grande, hein, eu acho, hein. Sim, tipo, demora demais pra... Pra um aloco morrer, velho. Morre alguém na minha bomba, por favor, cara. O cara não morre na faca. Morreu agora. Vem, 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 vem. Não, 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 não. Não me morre na bomba, velho, por favor, cara. Ai, só tua faca, eu me matei. Ai, ai, socorro. Socorro, 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 socorro. Vou dar um para na... O cara tá de pistola, o cara tá de pistola. Ah, não, mano, não me caga, não. O cara tá de Python, tá de coach. Arrampado. Peguei um. Ah, velho. Tô 36o. Peguei um aqui. Tô aqui na frente. Tô aqui na frente. Olha, olha, mais um, é o último. Acho que é o último kill, hein. Não, é 40. Vai, 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 vai. Já fui mais um. Fui mais um arrampado. Vai, mais um aqui, ó. 17, 17. Vai ver ele. Ah, vem. 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 Ah, velho. Chora, nigra. Chora, nigra. Então é isso, galera. Espero que estão curtindo o vídeo aí. O vídeo de Bloodstrike com o Thor Game. Quem não conhece o canal do Thor, tá na descrição do vídeo aí. O canal do Thorzinha. Vídeo de Bloodstrike, ficamos por aqui. Valeu, falou, um abraço. Até o próximo vídeo e... Fui.